A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo 34, ao capítulo 9, versículo 1. Naquele tempo, chamou Jesus à multidão com seus discípulos e disse, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão, não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Caríssimo irmão, caríssima irmã, o que é viver? Desfrutar o máximo possível da existência. Alguns até dizem assim, eu tenho que aproveitar a vida. Outros acrescentam, enquanto eu sou novo, eu tenho que aproveitar tudo. Tenho que fazer tudo que tenho direito, como se tivéssemos direito de praticar o erro. E não temos esses direitos, nós fomos feitos para o bem, para a verdade, e não para nivelar a nossa vida pelo rodapé. Nós fomos feitos para as alturas de praticar o bem, de buscar a verdade. Volto a fazer a pergunta, o que significa viver? Viver para amar a Deus, viver para amar o próximo, viver para servir, para construir relacionamento equilibrado com as outras pessoas, viver para espalhar o bem. Só que isto exige muito, porque pede de todos nós uma escolha diferente. Pede que sejamos capazes, inclusive, de nadar contra a correnteza, diante das tendências do nosso tempo. Onde cada um quer viver para si mesmo, onde se relativiza a verdade. E nós cristãos, não temos que ser fanáticos, esquisitos, estranhos, mas ser tão humanos, tão dignos como pessoas humanas, que mostramos que é possível um caminho diferente. E este caminho é a estrada da verdadeira felicidade, aquela que não passa e que impressiona positivamente a todas as pessoas. É palavra de vida eterna.